Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre predestinação Tenho certeza que essa é uma dúvida que você tem na sua vida E que muitas vezes você procura informação na internet E essa informação só te leva no buraco É sempre assim, o homem idolatrando o homem Ele procura a informação crucial pra sua vida na internet Através de youtubers, através de televisão Com padres na televisão, pastores na televisão, no Instagram E simplesmente, em vez dele pegar a bíblia e ter o acesso ao portal do conhecimento Ele procura sempre fontes alternativas Como eu falo nos meus podcasts O YouTube não deve ser a sua fonte de conhecimento O YouTube tem que ser uma fonte de consulta Você vem pra cá quando você está com dúvidas Se você começa a acreditar em homem pra lá e pra cá Homem pra lá e pra cá Você vira idólatra A sua vida vira um fracasso Então, simplesmente, é importante você parar De colocar homens no pedestal E começar a colocar Cristo no pedestal Você lê Lucas, Mateus Você lê Isaías, João Pra você poder ter uma noção do que é Cristo Então, por exemplo, predestinação Pra quem não é invólucro no YouTube Porque existem o mundo longe Que assim, o YouTube é isso aqui O mundo é isso aqui, ó Pra quem não tá invólucro nesse casulo chamado YouTube Já manja de cara que predestinação É uma coisa simples de se entender Tá? Vou explicar e você vai entender Vamos lá Eu vou falar algumas coisas importantes que você saiba Deus O Todo-Poderoso O que criou o tudo Aquele que criou o universo Criou o tempo Criou a terra O Todo-Poderoso Ele é onisciente Ele sabe sobre todas as coisas Essa é uma característica de Deus E só pode haver um Ele é onipresente Essa é a característica de um Deus Está em todos os lugares E ele é onipotente Ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas Onisciente, onipotente e onipresente Agora vamos de novo Onisciente, onipotente, onipresente Onisciente Então pra Deus Tudo Já aconteceu Tudo vai acontecer E tudo ainda não aconteceu Porque Deus Ele transcende o tempo Da mesma maneira Vou dar um exemplo Exemplo simples Computável para o ser humano Tá? Que 2 mais 2 é igual a 4 Não teve início Não tem fim Assim é Deus Não pela matemática Mas assim é Deus O logos por trás de tudo Então pra Deus Tudo já aconteceu Pra Deus Já tem-se o nome das pessoas Porque tudo já aconteceu Ele transcende o tempo Agora qual que é o problema? O problema é que o ser humano Acha que essa lei Transcendental Ela é válida para o ser humano Que caga, peida em mim Já rota Come farofa Não é O ser humano tem escolhas Ou eu abrir e fechar a minha mão Sou eu que escolho Sou eu que escolho Porém pra Deus já aconteceu Então as pessoas estão fazendo o que? Estão lendo a Bíblia? Adquirindo conhecimento? Estão acreditando em profetas Profetas Que infelizmente Não sabem nem O que estão fazendo Não estou dizendo indireto Para ninguém aqui, tá? Porque predestinação Você joga no Google Deve ter uns 50 sites Falando sobre isso Você joga no YouTube Deve ter uns 40 canais No YouTube Falando sobre isso E todo mundo No fim das contas Não sabe de nada Deus É uma característica De onipresença Onisciência Onisciente E onipotência Então pra Deus Tudo já aconteceu Mas o ser humano Não é Deus O ser humano Se fosse Deus Seria um Deus Com diminurgo Tá bom? Seria simplesmente Filho de Deus Filho de peixe Peixinho é Filho de Deus Deusinho é Como se fosse Um D com D minúsculo Um diminurgo Porque Deus É a expressão toda O ser humano É um pequeno átomo Um pequeno átomo Então você tem que entender O seguinte Essa predestinação Ela só existe Na presença de Deus Na presença do universo Na presença do tempo Na presença do livro da vida O livro da morte Os anjos estão lá Tá? Com o nome lá Se vai escrever ou não Na presença da existência De tudo Você tem a chance De ser salvo ou não Nessa presença Então qual que é Os efeitos colaterais Da droga Predestinação? Porque é uma droga É uma droga mesmo Do contexto etimológico Droga Porcaria Tá? Porque qual que é O efeito Da predestinação? O efeito da predestinação É um Simples e fácil Olha Eu sigo Cristo Sigo Faço o meu melhor Pra poder seguir Cristo Mas O meu nome Não tá escrito No livro da vida Eu vou pro inferno Então pra que Que eu tô seguindo Cristo? Esse é o efeito Da droga Da predestinação Porque não é isso Que Cristo ensina Eu não sei Que doutrina que é essa Mas nunca foi cristã Inclusive Em ato dos apóstolos É dito o seguinte Pela primeira vez Os discípulos de Cristo Foram chamados Cristãos Honra Cristo E assuma ser cristão Honra Cristo Se você não é cristão Meu amigo Tudo bem Mas se você é cristão Honra Cristo Eu sou Cristo Eu sou cristão Eu sigo a Cristo Eu sou cristão Faça uma escatologia bíblica E você verá Em ato dos apóstolos Que cristão É quem segue a Cristo Então Essa questão de predestinação Explicando pra vocês É uma doutrina maquiavélica É uma coisa que é Verdade pra Deus Mas não é verdade Pros homens Porque os homens Eles estão Debaixo do tempo Todo mundo nasce Vive Morre Todo mundo tá sujeito A causalidade De todo o universo Todo mundo tá sujeito A interferência De anjos De Deus Da vida Do Espírito Santo Então simplesmente A nossa vida Ela é feita de escolhas Se você fizer uma escolha ruim Isso vai impactar na sua vida Pelo resto da sua vida Se você fizer uma escolha boa Isso vai impactar Pelo resto da sua vida Se você decide fazer a escolha de Cristo Isso vai pesar na sua vida O resto da vida Porque ser cristão Não é viver um mundo de gozo e alegria Então simplesmente Predestinação Não se faz Não se faz Uma doutrina Ensenada por Cristo Muito pelo contrário A predestinação Ela descaracteriza O teu esforço Em ser salvo Porque pra que eu vou me esforçar Pra ser salvo Se Deus já escolheu Aqueles que vão ser salvos Só que as pessoas Simplesmente Ensinam isso De forma errada Porque pra Deus Ele é o logos Por trás da coisa A onisciência dele É absurda Sabe sobre todas as coisas Inclusive Muitas pessoas Ficam falando Jesus Cristo Não é Deus Porque Jesus Cristo Estava orando pra Deus Olha Deus é onipresente Está em todos os lugares Ele pode se fazer em carne O verbo que se fez carne Em João Ele pode se fazer carne Assim como ele se faz Em espírito Deus consegue ter uma presença Assim Astrondosa Deus consegue ser duas Três Quatro Cinco coisas Ao mesmo tempo Agora pro homem não dá Então simplesmente Essas doutrinas Toda vez Eu sempre falo isso Toda vez que a pessoa tenta Cientificar Deus Dá problema Porque predestinação É uma cientologia de Deus Ó Se Deus sabe sobre tudo Então ele já escreveu no livro Quem vai ser salvo Quem não vai Então pra mim já deu Eu não sei se vai ser salvo Ou não Então já era Não Não é assim que funciona Pra você poder entender O ser humano está abaixo Do julgo do tempo E nós estaremos Abaixo do julgo do tempo A eternidade Tá O único que não está abaixo Do julgo do tempo É Deus O único que não está abaixo Da perecividade Da morte É Deus Por isso Cristo é o próprio Deus Ele é o único Que não está abaixo Da morte O diabo tem fim As coisas massas Tem fim Até mesmo O Sheol tem fim Tá Mas Deus É o único Que não está abaixo Do julgo do tempo É o único Que não está abaixo Do julgo da morte Então predestinação É uma coisa Que tem a ver com Deus Não com os homens Inclusive Em todo o universo existente Em todo o universo existente Sobre ser salvo E não ser salvo Sobre o seu nome Está escrito no livro da vida Ou não está escrito no livro da vida Ou no livro da morte Simplesmente tem a ver Com os seus atos Simplesmente tem a ver Com a sua inclinação Pra Cristo Se você Por exemplo Segue a Jesus Cristo Você aceitou Jesus Cristo Na sua vida Se o seu nome Não estava no livro da vida Ele vai passar Agora está O seu nome Ele só vai aparecer No livro da vida Na inclinação Pra Cristo Jesus No verdadeiro arrependimento Agora O livro da vida É escrito Dando exemplos Por anjos Então simplesmente Vai depender de você O seu nome Está escrito ou não Agora Para o ser onisciente Que está muito acima dos anjos Ele sabe sobre tudo Mas essa Não é uma condição válida Para você Você que é ser humano Você não é onipresente Você não é onisciente Nem onipotente Ou você não usa Privado Para fazer cocô Ou você simplesmente Não precisa de comida Para sobreviver Ou você simplesmente Não precisa De uma série de coisas Você precisa de oxigênio Você precisa de matéria Atômica Você precisa de um monte De coisa Para sobreviver Coisas que Deus Está com a mão nisso Então Predestinação Não se aplica No universo Que Deus criou Não se aplica Nem mesmo Para os anjos Porque se predestinação Se aplicasse Para os anjos Em Apocalipse Não teria Um terço dos anjos Caído Caído sobre a terra Não teria O santo sentinelas Enamorado das mulheres Em Gênesis 6 E descido pelo monte Hermon Armon Amaldiçoado Então simplesmente Predestinação Só é cabível a Deus Não é cabível Nem aos anjos Predestinação Não é cabível Nem a Jesus Cristo Que é uma manifestação De Deus em carne Uma presença De Deus em carne Por exemplo Jesus Cristo mesmo diz Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Apesar que os homens Dão data para tudo Somente Deus sabe E é exatamente isso O único Que se conhece Sobre tudo É Deus Então até mesmo Para Cristo Existe essa limitação Essa coisa de predestinação É uma seita Que te impede De ser salvo Você tem que colocar Uma caixinha Faça uma função Uma função matemática Uma função Uma caixinha Vamos colocar uma caixinha Peraí que eu até tenho Uma caixinha aqui Vamos colocar uma caixinha Vamos lá Olha só Deixa eu pegar aqui Essa aqui é uma caixinha Essa aqui é uma caixinha Você entra Com a função Da predestinação Nessa caixinha E você sai Com a morte Porque você pensa assim Ah Simplesmente Se existe predestinação Então Para mim Tanto faz Tanto fez Se Deus já escreveu No livro Que ele já escolheu Aqueles que vão ser salvos Para mim já era Inclusive até caiu Que vou até pegar Então simplesmente Essa é a função Predestinação Te leva A destruição Ruína e morte Agora Se você coloca Na função Vou até colocar aqui Na função Que a predestinação Só é feita para Deus E que nós estamos Abaixo do julgo do tempo Estamos abaixo Da presença de Deus Simplesmente Você sai daqui Uma nova criatura Então Para Deus Todas as coisas Aconteceu Mas para mim não E eu preciso Eu preciso fazer As minhas escolhas Se eu quero ser salvo Ou não Então A predestinação Para você Não se aplica É simples e fácil É o que eu digo No meu podcast Para os meus alunos Quando você coloca Jesus Cristo Como lobos Quando você realmente Aceita Cristo Na sua vida Eu aceito Jesus Cristo Na minha vida Eu realmente Arrependo dos meus pecados Coloca Cristo Na sua vida Você aceitou Cristo Agora comece Você estudar sobre Cristo Ele é o verbo Que se fez carne Quem é o verbo Quem é o verbo Quem é Quem que estava presente Desde a criação do mundo Quem estava presente Desde tudo Quem é o verbo O verbo É Jesus Cristo O verbo É o quem O Espírito Santo O verbo É quem É Deus É a presença De Deus Que veio ao mundo Porque amou o mundo De tal maneira Que se fez em carne Para que o ser humano Tivesse a salvação Então quando você Aceita Cristo Você coloca Cristo Acima de tudo Você faz uma hermenêutica Um estudo verdadeiro Da Bíblia Uma hermenêutica E coloca Cristo Como centro Dessa hermenêutica Sabe o que acontece? A Bíblia vira um livro De crianças A Bíblia vira um livro Fácil Porque Cristo É o lobo Por trás de tudo Os apóstolos Eles são passíveis De erros Assim como o ser humano é Já falei isso no podcast O apóstolo Paulo É só você ler Gálatas Você ler Hebreus É só você ler Ato dos apóstolos Quando estavam criando Uma igreja Botaram na cabeça Do apóstolo Para criar uma igreja Aí chegaram lá Os doutores da lei Chegaram lá E simplesmente Começaram a apoderar Da igreja E Paulo falou Meu Não dá para ter igreja Então Paulo Fez uma decisão errada De criar igreja Então você vê Que os apóstolos Estão Eles também estão Abaixo do jugo Do erro Apesar que São grandes pessoas Pessoas que realmente Trouxeram a sabedoria Para todos nós Inclusive Não pela Bíblia católica Mas pela Bíblia etíope A mãe de Cristo Teve uma hora Que começou a duvidar De Cristo Então simplesmente Existem esses momentos A presença de Cristo Ela tem que ser acima Quando você lê Por exemplo Um apóstolo Você tem que parar E pensar Será que ele está certo? Vamos lá Em Mateus Em Lucas Vamos ver O que está falando De Jesus Cristo Aí você vai lá Cristo fala isso Coloca Cristo Como chave hermenêutica Resolveu o seu problema Então Cristo é o louco Por trás de tudo Simples Prático E fácil Por isso Você não fica fazendo Os ritos de Baal O que é rito de Baal? Baal adorava gritar Vá você estudar Sobre a história De Baal A história A história Do profeta Elias Vai estudar Para você ver O confronto Que se teve O que os profetas De Baal Adoravam fazer Barulho Rasgar roupa Aparecer Para as pessoas Uma série De leis estranhas Tocar Simplesmente Essas cornetas Que eu não vou dizer o nome Então é isso Que os caras Queriam fazer Agora Você vê Até Cristo Mesmo falando Isso sim Não estou falando Da crença judaica Mas os judeus Adoram falar Dos profetas Mas foram eles Que perseguiram Os profetas Porque o ensinamento De Cristo É imutável É imutável Cristo esteve presente Para quem tem O coração Envergado para o bem Quando lê O Antigo Testamento Sabe exatamente Que Cristo está presente Ali Cristo esteve presente Com Moisés Cristo esteve presente À frente de um monte de coisa Foram 53 Aparições de Cristo No Antigo Testamento Só para você poder Ter ideia Só que o homem Sempre enverga Para o mal Moisés chega lá Com o êxodo 20 Com as leis Que é um estatuto perpétuo Leis simples de seguir Não vai matar o próximo Não vai começar A mulher do próximo Não sei o que Não sei o que Não sei o que O que aparece Do nada Bezerro de ouro Analogia A Baal Inclusive você sabe Mais sobre Baal Quando você estuda A história Dos profetas de Baal A história do profeta Elias Você vai entender Exatamente O que esses caras Queriam das pessoas Então simplesmente Só para responder Para você Essa história De predestinação Não é uma história Produtiva Que leva você A salvação Muito pelo contrário É uma doutrina Ensinada Por homens Não está presente Na Bíblia Não está Na Bíblia Não está escrito Que Deus escolheu Os seus E que simplesmente Se você não for escolher Você vai morrer Não está na Bíblia É preciso ser homem E assumir isso Muito pelo contrário Cristo mesmo diz Cristo mesmo fala Larga tudo E me segue Cristo Quando chegou Uma mulher Pecadora Apesar que a tradução É outra Mas vamos dizer Pecadora Cristo foi convidado A almoçar Por exemplo Por exemplo Na casa de um Rabino Foi convidado Ele foi almoçar Na casa do Rabino E simplesmente Quando ele chegou lá Uma mulher pecadora Começou a chorar Nos pés de Cristo Uma mulher Involucra Em pecados E simplesmente O Rabino Ficou Olha se a mulher Ela é pecadora Ela encosta em vocês Ela vai ficar pecadora Exatamente o que os profetas De Baal faziam no passado Ela não pode encostar Não sei o que Ela chorando Chorando aos pés de Cristo Trouxe consigo Bálsamo Gastou todo o seu dinheiro Com bálsamo E começou a lavar os pés Molhar o pé de Cristo Com bálsamo Enxugar com os cabelos E Cristo mesmo disse Perdoados estão Seus pecados Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Que tem rejubilo A alegria Por aquele Que quer A salvação Por aquele Que procura A salvação Então Cristo Jesus Ele é a base Por trás de tudo Colocando Cristo Jesus Como logos Por trás da Bíblia Como chave hermenêutica Você vai encontrar A salvação Então simplesmente Esse é o contexto Por trás da predestinação É uma doutrina Que leva homens A destruição E a morte Não foi isso Que Jesus Cristo Ensinou em seu evangelho Não é uma doutrina Do Senhor Jesus Cristo É uma doutrina De homens Que parte de preceitos Judaicos Coisas obscuras Que eu não quero nem falar o nome Que está presente em livros obscuros Não tem nada a ver Com o que Cristo Jesus ensinava Importante você entender isso Quando você começar a colocar Cristo Jesus na sua vida Você vai entender Que a coisa é muito mais simples Do que aparenta ser Tá bom? Basta que você dobre o seu joelho Que você se arrependa Para que Cristo Jesus Pare sobre a sua vida Basta que você crê Em Cristo Jesus Para que simplesmente O Espírito Santo Pare sobre a sua vida Esse é o verdadeiro evangelho O evangelho Do arrependimento O evangelho Do perdão O evangelho Do amor Porque as pessoas Têm medo de amor Têm medo de amar Adoram falar mal do amor Amor Roma Amor Adoram falar mal do amor Os seres humanos Não tem mais amor Com o próximo Não tem mais amor Consigo mesmo O amor de Cristo É infinito Ou você acha Que você É um Simplesmente Um Xamã espacial Conhece sobre tudo E você mesmo Trava o destino Do teu caminho Ou será que não é O amor de Cristo Que faz com que você Seja salvo Então simplesmente É preciso Descaracterizar O homem Do pedestal Acreditando que agora Ele é o Senhor Sobre todas as coisas E julgar o ser humano Lá no chão Assim como foi feito Com Lúcifer Julgar no chão Na humilhação No barro Para o ser humano Entender Entender Que Cristo É a chave De todas as coisas Porque o ser humano É como se Foi feito na Babilônia Degrau Por degrau Toda hora O ser humano Querendo subir aos céus Todo ano Todo momento Estavam construindo Degrau sobre degrau O ser humano Sempre querendo Ser Deus Sempre querendo ser Deus Vê lá e ó Pá Destruiu a Babilônia Ou você consegue ver Um monumento De 10, 15 quilômetros De altura Não consegue Virou escombros Então simplesmente É preciso entender Que o ser humano Erra O ser humano É passível De erro E que Só depende De nós mesmos Das nossas escolhas Para sermos salvos Ou não A predestinação Não é uma coisa Que foi ensinada Por Cristo Jesus Tá bom? Bom, falando disso Um recadinho Bem rápido aqui Eu tinha feito Uma enquete No meu canal Perguntando Para as pessoas Se elas queriam Que eu gravasse No quadro Porque eu estou Produzindo minisséries Documentários O pessoal Falou que gostaria Que eu trabalhasse Com o quadro Então eu vou voltar Então eu vou voltar A trabalhar com o quadro Pode ficar tranquilo Sobre os problemas Do passado Os problemas Que aconteceram Há um mês atrás Fique tranquilo Eu estive A viagem Já conversei Com uma série De pessoas Já sei exatamente Caso alguma coisa Aconteça O que eu preciso fazer Então fica tranquilo Bola pra frente Aqui Tá bom? Não vamos mais lembrar Dessa história Horrível E mentirosa Do passado Então já sei O que eu preciso fazer Já tive a viagem Já resolvi os problemas Pode ficar tranquilo Então a partir de agora São aulas no quadro Tá? Pode ficar tranquilo Que as coisas Já estão se resolvidas Agora falando Uma coisa pra vocês Tá? A última coisa Que eu preciso falar Pra vocês Ser cristão Não é Uma anomia Das leis Porque se você Ler Lucas 16 Que conta a história De Jesus Cristo Que um rabino Perguntou pra Cristo O que é preciso Pra ser salvo Aí eles colocam Como jovem rico Jovem rico Rabino velho Perguntando pra Cristo O que é preciso ser salvo Botam lá como jovem rico Descaracterizando a imagem De que foi um judeu Perguntando pra Cristo Aí Cristo fala Bom mesmo Eu não sou Bom pai Porque ele é a presença Que está acima do tempo Ele é a presença Que está acima da matéria Tá? Agora Cristo É a personificação De Deus na terra Isso é dito em João Isaías Tá? E aí beleza Aí ele fala o seguinte Que farei para herdar A vida eterna Aí vai lá E Cristo mesmo diz Simplesmente Olha Você precisa seguir Exo 20 Não matarás Não furtarás Não cobiçar a merda do próximo Honra teu pai e tua mãe Amará Deus De todo teu coração Só terá um Deus Porque existem Deus escondendo E Deus com D maiúsculo Porque os anjos Têm um poder Quase que ilimitado Quase Mas não ilimitado Então simplesmente Existe esse conceito Lucas 16, 26 E ele fala Exatamente O que é preciso Para ser salvo São as leis Dias do 20 Aí o Rabino Fala assim Tá? Tudo isso Eu tenho seguido Desde a minha Mocidade O que me falta mais Para ser salvo Aí ele falou Foi no calo do Rabino E falou Vende teus bens Falou em dinheiro Os caras dão pra trás Vende teus bens Larga tudo E me segue Mas a mensagem Que ele falou Foi assim Larga tudo E me segue Apesar que sim Poderia ter vendido Seus bens Aí o cara não quis E simplesmente O que? Essa é a história Da salvação Você segue as leis Não se importa Com teu dinheiro Não se importa Se hoje você está Numa casa Amanhã você está Num buraco Não se importa Com isso Porque não é o dinheiro Que vai te salvar E simplesmente Segue a Jesus Cristo Então em Lucas Quando você coloca Jesus Cristo Como chave hermenêutica Como realmente O logos por trás da Bíblia Você entende Que aquilo ali É o que eu preciso Para ser salvo É simples Eu não vou sair matando Não existe a anomia da lei Agora a lei de Deus Lei de Deus Não é lei dos homens A lei dos homens É uma coisa louca É lei de Deus Simples e prática De ser seguida Tá bom? Exige uma diferença Entre a lei dos homens E a lei de Deus Tá? Bem diferente Inclusive Se eu não me falo a memória Hebreus capítulo 7 Só o capítulo 7 Fala sobre nova aliança Só o capítulo 7 Ordem de Melquisedeque Nova aliança Tudo capítulo 7 De hebreus Essa é discutido isso Em assembleia Assembleia É quando se tem discussão Hoje o nome assembleia Virou outra coisa Todo mundo que estuda Hoje assembleia Acha que assembleia É de Deus Só que assembleia É um local de discussão Tá bom? Então Hebreus capítulo 7 Já se falava sobre isso E se eu não me falo a memória Hebreus capítulo 7 Versículo 22 Fala o seguinte Quando a mudança De sacerdócio A mudança De leis Ou será que você Pega lá um boi Encontra um levita No meio da floresta Puramente puro Numa linhagem pura Entrega um boi Pra esse levita Tá? Aí vai lá O levita Vai lá A hora Desce o fogo No céu Porque não pode ser fogo Acendido por homens E aí Ele recebe O seu O seu boi Como perdão Dos seus pecados E você vai embora Pecar de novo É Porque Se você ler Reis Você vai ver o seguinte Samuel Exatamente o seguinte Os caras na festa Do criador Na festa Quando era Ser presente As leis Daquela época Os caras Subindo um monte Subindo um monte Indo conversar Com Esqueci o nome Do levita Naquela época Era antes de Samuel E aí O cara com duas esposas Nunca dá certo Duas esposas Nunca dá É impressionante Como a Bíblia mostra isso O cara subindo Com as duas esposas E uma esposa Já falando mal da outra Uma lá Ah você não teve filhos Não sei o que Você não é digna Aí ela fala Ah eu sou o primeiro Esposo do cara Então assim Os caras estão subindo Pra profetizar pra Deus Profetizar Não desculpe Pra orar pra Deus Um momento íntimo com Deus E a boca blasfemando Destruição e morte Destruição e morte Por isso você vê em reis Não O único rei de vocês Sou eu E o povo Queremos o rei físico Eu sou o único rei de vocês Deus falando Queremos o rei físico Vai dar merda Queremos o rei físico A onipresença A onipresença A onipresença Vai dar merda E o povo Queremos o rei físico Saúl Davi Samuel Samuel não Salomão Desculpa Foram bons reis? Será que foram bons reis? Não estou dizendo Que a pessoa é uma má pessoa Não estou dizendo Que Davi é uma má pessoa Longe disso Foram bons reis? Uma pergunta pra você Salomão foi um bom rei? Uma pergunta pra você Será que um cara Que estava Envolvendo Assim Do fim do cabelo Ao dedo do pé Com demônio Foi uma boa pessoa pra você? Será que Saúl Consultando os mortos Foi uma boa pessoa pra você? Por que que Deus falou em reis? Vocês não podem ter um rei físico Eu sou o rei de vocês Porque o homem é perecível Não mudou nada em dois mil anos Não mudou nada em quatro mil anos As perguntas são sempre as mesmas As loucuras são sempre as mesmas As pessoas estão deixando De buscar a sabedoria Por conta própria Estão elegendo ídolos na internet Ídolos Inclusive Eu não devo nem ser Eu Humberto Meu nome é Humberto Só pra lembrar isso pra vocês aqui Eu não devo ser Nada pra vocês Eu não posso ser Nada pra vocês Eu tenho que ser Uma pessoa indigente Pra vocês Porque no momento Que você colocar Eu Como pedestal Você vai Estragar sua vida Quando chega alguém E fala assim Vou dar um exemplo Um exemplo Ó Humberto Eu me converti Por você Eu me tornei cristão Por você Eu falo assim Meu amigo Você tem certeza Porque se você se converteu Por mim Você Realmente Você vai ter uma hora Que você vai esquecer de Deus Agora se a sua conversão Foi feita por Cristo Jesus Olha Pode ter certeza Que a presença do Espírito Santo Tá dentro de você Então eu não posso ser nada Na sua vida Eu não posso ser nada Eu não posso ser guru Na sua vida Eu não posso ser pastor Na sua vida Eu não posso ser Nada na sua vida Eu não tenho dignidade Pra ser nada Na sua vida Você não deve entrar No meu canal Pra procurar A salvação Meu canal não se trata Da salvação Você não tem que procurar No meu canal A salvação Você precisa Procurar a salvação Em Cristo Jesus Agora Se você tem dúvida Por exemplo Predestinação Eu tô com dúvida Eu já sei a salvação Mas eu tenho dúvida Em predestinação Aí você entra No meu canal Tira a sua dúvida Mas eu não posso ser A pedra angular Na sua vida Já existe uma pedra angular Que os fariseus recusavam Trocaram por Barrabás Existe uma pedra angular Chamada Cristo Jesus E muitas pessoas Ficam falando o seguinte O nome é Yahuxa 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 Não sei o que O nome sempre foi Jesus Cristo Jesus Cristo É por esse nome Que eu tô disposto a morrer Sempre foi E sempre será Em aramaico Jesus Aramaico Jesus Fiz uma aula sobre isso O nome de Cristo Sempre foi Jesus Cristo veio Do grego Que significa ungido Ou messias Messiânico Que é a mesma coisa De machia Se você quer chamar Pelo nome correto Jesus machia Não tem problema Jesus machia Aramaico Não tem problema Agora Yahuxa Yahuxa Não se trata de Cristo Veio por a vila de Sinop É só você pesquisar Entra agora Bate um Google Bate um Duque Duque Go Aí pesquisa Vila de Sinop O que ele fez com a Bíblia Botou alfa em tudo A mesma coisa do boi Lá do passado Com Moisés Botou alfa em tudo Virou Jesus Aí veio os maçoretas Não Agora tem um somzinho de H Um som de R Virou Yeshua Aí começou a mudar as coisas Sempre foi Jesus Quando você chegar no céu E aqui eu falo pra você Que se eu tiver errado Que eu seja Que eu seja condenado Que eu seja Porque eu falo com convicção O nome sempre foi Jesus Jesus Sempre foi E sempre será Esse é o nome sobre nome Esse é o nome que se falar no Japão Se falar nos Estados Unidos Se falar na Coreia Se falar na África É salvo Esse é o nome que Qualquer canto do mundo Expulsa demônio Esse é o nome Jesus Sempre foi E sempre será Existe um movimento Pra descaracterizar o nome Jesus Sempre teve esse movimento Não se trata de Cristo Então é isso Eu voltei Cortei meu cabelo Tá Isso tem a ver com a nova aliança Não com a antiga Porque a antiga pede Pra preservar o cabelo Eu já fiz um documentário Sobre a sabedoria Por trás do cabelo Só que hoje Eu prefiro a sabedoria No Espírito Santo E não pelos cabelos Os cabelos já Ó Cabelo hoje tá morto Tá Não tem papel nenhum Mais no ser humano Mas a sabedoria Que vem do Espírito Santo Essa tá presente Então pessoal Vou ficando por aqui Tá bom Já resolvi os problemas Que eu tinha que resolver Pode ficar tranquilo Perante a isso Tá A próxima aula agora Eu vou falar pra vocês Eu vou escrever em quadro Essa eu não escrevi Tá Porque eu cheguei agora Tava viagem Cheguei agora Tive em São Paulo Então assim Qual que é a questão agora As próximas aulas Eu vou escrever em quadro Pra vocês Essa aula Realmente não teve como escrever Porque eu cheguei agora Tô realmente cansado Tá bom Bom Vou ficando por aqui Sou o Alberto Volts Forte abraço Tchau Tchau